Música 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 Puta, minha, já tirou a pera. Tá, pausa. Pausa aí, ó. Eu vou precisar do solar o tempo inteiro aqui. Tô avisando. Calma. Essa moranga não vai sair. Geração Y não. É, é geração Y. Tia, calma. Ah, você é burro, meu. Fala merda. Eu perdi, pode chamar isso aí. Eu perdi todos os pastos do meu chão pra trazer uma forma pra mão. Dita moranga do André e... E não serve pra nada. Vai ter burro. Não, isso aí. Não põe tanto. Aziz de oliva, meu querido. Tu já sabe como é que tá aqui, vou pegar receita. É gordura igual. Saudável, não... Opa, que bobagem que tu falou agora. Eu sou alguém falando uma bobagem aqui. Gente, se tu acertar esse prato aqui, vocês vão só falar nisso. Tu tem que nos dar o certo. Só todo mundo uma equipe ajudando. E eu já dei? Chega, né? Bom, eu acho que a galera vai dar nota 5, a nota máxima. Porque eu fui muito bem. É um prato que não é tão simples de ser feito. A moranga ficou boa, mas ele não foi sozinho, né? Todo mundo ajudou. Todo mundo. Até o arroz, a Rosana deu uma ajudada. Se fosse pelo prato em si, eu daria 5. Mas como ele não fez nada sozinho, teve que ser gravado de todos os pontos, eu vou dar 2 pra ele. Esse é meu voto. Achei a comida da André tava muito boa, mas ele perdeu, tipo, muitos pontos porque ele não fez nada sozinho. Nada, nada, nada. Tipo, a Ana fez o arroz, eu piquei todos os ingredientes. O Adelino, tipo assim, disse tudo o que ele tinha que fazer. Ele tinha no celular anotado tudo. Então, tipo, a comida ganha nota 5, mas o André ganha nota 2. Tava sensacional. A comida do André não tem o que dizer. Tava tão boa, tão boa, que eu fiz o arroz, que eu cuidei da moranga, que a Júlia cortou tudo. O Adelino, que escolheu a moranga. Na realidade, eu vou dar 4. Porque na realidade é um ponto pra cada um. Porque todo mundo fez alguma coisa. Seguindo aqui o nosso desafio, né? O André, mesmo fazendo um prato excelente, ele conseguiu juntar apenas 5 pontos. Ele deveria atingir no mínimo 10 de 15 pontos. Ele conseguiu 5. Tenho que repetir aqui, 5 pontos. Nessa disputa, o André foi eliminado. É, droga. Eu queria eliminar ele, mas... O André vai lavar a louça... Já lavei a louça. Tá, mas é... Tá gravado, idiota. Vamos editar. E o próximo prato... Ele não vai provar. Ele vai ter que chamar alguém pra provar. O André acabou de saber da votação e ele acha que a galera combinou o voto. Mas antes dele ter o dia inteiro de resposta, eu vou dizer que ninguém combinou. É que quando alguma coisa acontece, a verdade prevalece. Bom, gente, eu vou dizer o seguinte, ó... Eu tenho certeza que eles combinaram o voto, porque isso era a mesma coisa no vídeo. Ele foi ridículo. Se tivesse combinado, a gente combinava pra provar igual... Eu fiquei quieto. Não, eu fiquei quieto. Não precisa falar. Às vezes eu tenho que falar, você tem que ficar quieto. Pra me prejudicar, o Adelino disse que comprou a moranga. É mentira. A Ana fez o arroz porque eu pedi pra fazer o arroz pra acelerar. Eu acho que o André não é um candidato forte. Eu acho que ele... Eu acho que ele tá se precipitando. Eles estão jogando... Deixa eu falar aqui, ó. Eles estão jogando. Eles estão combinando o voto. A Júlia cortou as coisas pra mim, porque eu pedi pra acelerar ali. Assim como eu cortei a limão pra ela. E isso agora vai pesar. Se for... Se dessa forma for... Não, não tem mesmo deixar uma nota baixa. Tu tá fazendo escando pra uma coisa que... Direito, meu. Direito. Eu concordo. Eu acho assim, eu tive que levantar a voz pra Júlia agora. Eu tive que levantar a voz pra Júlia. Eu não posso fazer isso. Porque tu tá sendo agressivo com a colega. Olha aqui, olha aqui. Com a tua amiga. Baixa essa mão com fedor de peixe. Ah, não. Isso é machismo. Todo mundo que tava experimentando falou assim, Nossa, é o mais complexo. É o melhor. Eu que falei que era mais complexo. Tu disse, Júlia. De todos os episódios que fizeram a mandora é o mais complexo. Que complexo. E tu não conseguiu fazer sozinho. Que palhaçada. Não, cortar tomate eu sei cortar. Porque tu não fez. Fica bem quieto, André. Porque tu sabe que a gente encontrou coisas que... O Brasil, meu amor. Não. Meu amor, o Brasil tá vendo isso. Tá bom, obrigado gente. Valeu. Tchau, vamos para que você tava alhaçada. Ele vai... Peraí. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa, né? Tu vai ter que botar bem no meu pra derrubar o Império Adelino. Eu vou ver ele. Eu vou ver ele. Eu vou derrubar o Império Adelino. Tchau, tchau.